Olá, Brasil! Olá, olá, olá! Opa, vamos ver, acho que eu tô com o meu microfone aqui, meu microfone tá legal, será que está? Será que não está? Enfim, uma boa noite pra vocês, uma boa noite pra todos, uma boa noite pra todos os amigos, amigas que vêm de todas as partes do Brasil, pra você que vem de todos os municípios, uma boa noite pra você, pra você que está em todas as partes de todos os estados do Brasil, uma boa noite também, e também a você que está fora do Brasil, por favor, receba o meu cordial, o meu mais sincero e o meu mais fortíssimo abraço. E hoje, pessoal, é uma noite que realmente eu, nossa, tô muito, muito cansado, bem cansado mesmo, mas adoro fazer aqui uma live com os meus amigos, adoro estar aqui diante de vocês, tá? Então, por isso, hoje, hoje, dia 4 do quadro de 2022, é uma honra muito grande, é um privilégio poder estar aqui diante da presença de vocês, hoje, segunda-feira, às 19 horas e 40 minutos, então sinta-se honrado, porque eu me sinto muito, muito honrado de ter todos vocês aqui, por isso, meu muito obrigado. Pessoal, hoje nós temos um tema que é muitíssimamente interessante, muitas pessoas me perguntaram, mas Jason, por qual motivo aí a questão desse tema, né? E eu quero falar desse tema com vocês, né? Queria ver aqui também os meus amigos que estão aqui junto com a gente, pra que a gente possa, juntos, falar sobre a maldição do ateísmo. Mas, Jason, qual que é a maldição do ateísmo? Eu vou falar pra vocês. Gente, não tem outra coisa. Eu tô nas ruas, eu sei o que eu tô falando pra vocês. Eu sei que eu tô falando coisas baseado em causas, em fatos, não em realidade ou em outras questões de estatísticas. Se nós formos pra estatísticas, vocês vão perceber que o ateísmo e os ateus é a raça ou o grupo de pessoas mais odiada da face da terra. Apenas por uma questão, por fazer perguntas. Apenas isso. Então, o teu amigo não gosta de você, né? Porque você é ateu. Por que você faz perguntas? Você pergunta demais. A tua namorada terminou com você, a tua nora não gosta de você, o teu genro não gosta de você, a tua sogra não gosta de você, o teu sogro já deixou bem claro que você não é bem-vindo na casa dele. Ah, perdi o meu emprego, Jason, perdi meu emprego, perdi minha mulher, eu perdi meus amigos, eu perdi meus colegas. Simplesmente, Jason, porque eu falei que eu era ateu. Jason, eu nem falei que eu era ateu. Eu só falei que eu tinha dúvidas a respeito da existência de Deus e eles simplesmente me excluíram. Exato. Você entendeu? É justamente isso daí. Vou falar sobre isso e falar sobre essa tal maldição do ateísmo, tá? Deixa eu somente ver os amigos aqui, os moderadores, meus moderadores, meus amigos, muito, muito obrigado por vocês sempre estarem junto com a gente. Isso é um privilégio muito grande poder contar com a presença de vocês. Por isso, meu muito obrigado, tá? Eu não sei se vocês viram meu vídeo na rua hoje. Infelizmente, nós fomos... Nossa, gente, é dolorido, porque assim, né? A gente tem filho, a gente sabe como é que é isso, né? Então, assim, eu fui fazer uma cobertura de uma... Assim, não vou falar a palavra aqui, porque senão a gente pode até tomar um bloco aqui, né? Mas eu fui fazer a cobertura de uma criança que faleceu devido a um tiroteio, né? Não houve nem tiroteio, né? Na verdade, os testemunhas disseram que o que houve foi a polícia agredindo a comunidade carente, mais pobre, mais vulnerável da cidade de Pojuca, em Porto de Galinhas, inclusive um local, uma cidade maravilhosa, uma cidade turística, mas a cidade turística, o que mostra para vocês não é, na verdade, o que está na realidade, o que está por trás da cidade, os moradores, os trabalhadores, de cidadãos, e a BOP entrou lá e simplesmente saiu atirando, né? E um tiro, nossa, varou o tórax da criança e a criança é de seis anos de idade, pessoal. Perdeu a sua vida, assim, trágica, perdeu sua vida de maneira que... Nossa, gente, eu fico... Eu fico aqui imaginando a dor do pai, a dor da mãe, sabe? É horrível, é horrível, 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 horrível. Pra você que... Nossa, cara, pra você que tá aqui, você que é crente, você que é cristão, sabe? Eu... Assim, de verdade, cara, entenda bem. Eu não tô querendo aqui tirar você da sua crença. Não é tirar você da sua crença. A única coisa que eu tô te pedindo é pra você pensar. Você pensa. Você, pelo menos, gesticula o que... Poxa, Jason, o que que o Jason tá querendo dizer quando o Jason diz não há Deus aqui. Gente, pode haver Deus? Oh, gente, pode haver. Pode haver Deus em qualquer outro lugar. Oh, haja um Deus, mas um Deus carrasco. Um Deus que não se preocupa, um Deus que é limitado, um Deus que é péssimo, um Deus que... Enfim, você tem todo um conjunto, um conjunto de evidências e de fatos que comprovam, corroboram, para que você possa perceber que não existe Deus algum aqui conosco. Você entende isso ou não? Então, eu queria conversar com você sobre isso hoje. Nós já demos diversas oportunidades. Eu sou, talvez, o canal aqui que mais me diversifico. né? Eu mais tento usar a criatividade pra poder chegar aos corações, mostrando diversos quadros, diversas maneiras. Boa noite, Sidinei. Um abraço, meu irmão. Então, eu tento mostrar todas as formas, todas as formas, pra que vocês, do outro lado, possam cair na real. E você, que é ateu, continua mais forte. Pra que você, que é agnóstico, materialista, materialista, você, que é naturalista, você, que é darwinista, fique cada vez mais forte, cada vez mais ciente, cada vez mais consciente quanto a sua responsabilidade e o seu papel na humanidade. Então, isso é que é o mais importante. Você entende isso? Então, pessoal, muitas pessoas... Deixa eu somente ler aqui alguns comentários dos amigos, ver, certo, quem está conosco. Opa! A Maria, Maria Duarte, Maria Duarte, falou, opa, acabei de receber a notificação. Opa, que coisa boa, viu? Ó, fala pra mim, pessoal, de onde vocês estão falando. Jason, eu tô falando aqui do município de tal, do estado tal. Fala pra mim, porque é muito importante saber de onde você está falando, pra te dar um boa noite, e pra dizer o quanto você é bem-vindo aqui, sabe? O quanto você é importante. Porque sem vocês, o canal não anda, pessoal. Eu não tenho a menor possibilidade... Eu não tenho a menor possibilidade de... Então, eu não tenho a menor possibilidade, pessoal, de continuar com esse canal se não for pra vocês, né? Pra gente poder chegar e conquistar cada vez mais mentes e cada vez mais corações. E é por isso que eu agradeço a cada um de vocês pelo carinho, entende isso? É por isso que eu me realizo, me satisfaço. Quando eu chego aqui, eu vejo os meus amigos. Tava hoje, meio-dia, nossa, gente, um calor, sabe? Um sol quente danado na rua, sabe? Enfim. O Jason é um homem com muitas qualidades, mas como todos... Como todos relés, relés mortal, tem defeitos. E um desses defeitos não é ser pontual. Ô, meu querido, é verdade. Já descobriu, né? É porque é o seguinte, o Aleph. Eu tava na rua, cara. Cheguei agora, eu tô um monstro de cansado, cara. Eu tô... Eu acho que se você olhar bem pra câmera... Olha bem pra câmera. Olha bem pra mim. Eu tô um monstro de cansado, cara. Tô muito cansado. Tô tão cansado. Que eu acho que a noite hoje é pra dormir na live, entendeu? Tô fazendo porque realmente eu coloquei a live pra fazer hoje, mas tô... Mas realmente, você não tá certo. Você não tá errado, não. Você não tá certo, não. Você não está errado. Eu realmente sou atrasado mesmo, porque eu gosto de tudo muito justinho, entendeu? Aí eu vou fazendo uma coisa, faço outra e coloco o... Sabe? As peças, tudo aqui. Porque eu não tenho meu escritório, né? Aqui é a sala. Onde eu estou aqui é uma sala. Aí o que acontece? Então, esta sala eu tenho que colocar tudo aqui. Mesa. Colocar tudo. Todos os aparatos de iluminação. Eu tenho que fazer tudo isso. E, às vezes, eu não tenho tanto tempo. Mas eu tenho que fazer, entendeu? Edméia para o Argentino. Boa noite, Jason Ferrer. Boa noite, pessoal, no chat. Então, muito boa noite, minha querida. Jason, boa noite. Depois me chama pra uma de suas lives. Sim, sim. Sem dúvida. Chamarei, sim. Pode ficar tranquilo, tá bom? Eu sou ateu. Sei que o preconceito contra ateu... Sei... O que é preconceito contra... Exatamente. Olha aí, tá vendo aí? Então, é muito grande, pessoal. É muito grande. Todos os dias são tantas ameaças. São tantas coisas que não é brincadeira. O Berg falou. Eu sou agnóstico. Mas amo assistir suas lives. Dizem. Opa, que legal. Nós não somos inimigos. Esse aqui é o mais importante. Esse aqui é o mais interessante de tudo. Então, o meu som. Outra coisa. O meu som. Tá legal pra vocês aí? Tá bacana? Tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá legal pra vocês? Se eu sussurrar... Vocês conseguem me ouvir? Então, que a luz do ateísmo te cubra de racionalidade. Opa, obrigado, meu querido. Marcos tá sempre aí com a gente, né? Adoro quando o Jason coloca o povo em contradição. Olha, é legal. Mas isso é muito arriscado. Sabe? Então, hoje, por exemplo, a gente teve essa oportunidade de mostrar pra vocês. Olha, gente. Em todos os lados que a gente vai, as pessoas acreditam por acreditar. Elas não acreditam de verdade. Você pode ver que existiram pessoas lá, né? Houve pessoas que, na verdade, elas dizem que Deus... Eu não encontrei uma pessoa. Aliás, eu não encontrei uma pessoa dos entrevistados da live de hoje, que eu fiz meio dia. Se você chegou agora e não tá sabendo o que a gente tá falando, pode chegar lá. Eu não encontrei uma pessoa que disse assim, não, peraí, eu não acredito em Deus. Não, eu não tenho evidências suficientes pra acreditar em Deus. Ah, não. Primeiro, eu busco a justiça dos homens. Não existe essa pessoa. Sempre tem aquelas pessoas que dizem, não, eu acredito. Deus é tudo de bom. Deus nunca falha. Deus não falha. Deus não tarda. Tem outros... Ah, Deus tarda, mas não falha. Mas sempre Deus faz o que Ele quer. Mas quando a gente coloca essas pessoas diante de perguntas sérias, objetivas, concretas, elas simplesmente se destroem. E como elas se destroem, elas não gostam. Porque são o quê? São perguntas. Perguntas abalam as estruturas das pessoas. Entende isso? Aí o Sidney falou, o Sidney Marcelo Soares de Mello falou, verdade Jason, a moral dentro de nós não aceita esse ser tirano. Sim, sim, exatamente. É esse despertamento. Esta consciência. Então, diante dessa consciência, é isso, pessoal. Esse aqui é o trabalho que a gente está fazendo todos os dias. CH, CH10, falou que quero ser moderador. Tá? Vamos ver, tá? Para poder ver a possibilidade de colocar você como moderador do nosso canal. Sou cristão, estamos juntos. Olha aí um cristão, cara. Que legal, que bacana. Fico feliz. Obrigado pela sua presença. É uma grande honra. Dilma Gonçalves, São Paulo. Um grande abraço para São Paulo. Olha, essa semana tem novidade para São Paulo, viu? Aguardem. Então, Aline Silva falou, boa noite, Jason. São Geraldo. São Geraldo, Minas Gerais. Cidade de Crato, Ceará. Seja bem-vindo. Sou de Granja. Granja? Mas aonde Granja? Uberlândia, sim. Uberlândia, Minas Gerais. Jason, o que acontece? O que acontece? Ué, não. Peraí. Jason. O que acontece é que se é ateu, significa que você é do diabo, então acham que é o argumento de ser o demônio. Por isso as pessoas têm esses preconceitos contra os ateus. Botu Catu, São Paulo. Obrigado pela sua presença, viu, meu querido? Eu sou agnóstico. Acredito na possibilidade de um Deus que não está nem aí para nada. Olha aí. Que legal. O mais importante de tudo, gente, é a gente viver a nossa realidade. Leandro, olha aí, já começou a ganhar um superchat. Muito obrigado. Leandro mandou cinco reais e falou, se a criança tivesse sobrevivido, estaria dando graças a Deus. Agora, como faleceu, Deus não tem nada a ver com isso. Sem sentido esse Deus. Exato. É exatamente isso. Eu cheguei para a pessoa e me identifiquei. Fui educado, trau e tal, para poder fazer perguntas. E, nossa, de início, de início, até me trataram bem. Mas depois, ai, 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 foi complicado. Porque a pessoa disse, ah, não, mas eu acredito em Deus. Eu falei, tá, mas você acredita na justiça de Deus? Eu acredito, acredito. Mas se você acredita na justiça de Deus, o que você faz aqui? Ah, eu faço para poder reclamar. Reclamar a respeito da morte da criança. Aí eu falei, mas calma aí, mas você não acredita que Deus, ele tem os seus planos, né? Aí ele falou, sim, acredito. Eu falei, então, se você acredita que Deus tem os seus planos, então você acredita que Deus foi que a levou? Porque ele falou, né? Deus recolheu a criança para o céu, né? Foi Deus que levou. Eu falei, mas se foi Deus que levou, por que você está preocupado com isso e você está aqui querendo justiça? Você está querendo, de certa forma, se rebeliar contra Deus, se rebelar contra Deus, no caso? Porque se Deus leva, então você tem que aceitar. Ai, não, mas eu aceito. Eu falei, complicado. Então, a Soraya, Soraya, falou 248, agora, like, né? Obrigado, 248, já estamos com 397 pessoas, né? Que honra, que maravilha. Sou de Salvador, Bahia, pai, Jason. Ah, meu querido, eu conheço Salvador demais. Eu gosto de Salvador, rapaz. Esse não cabe a quem gosta. Quero ser moderador, tá? Fala com a Soraya. Veja aí a Soraya, conversa com ela, tá bom? Conversa com a Soraya. Soraya, como é que eu faço para ser moderador do canal do Jason? Vai ajudar bastante, tá bom? Nós temos vários moderadores aqui que estão sempre junto com a gente. Hortolândia, São Paulo. Rosina, obrigado pela sua presença. Agradeço demais. Olha, Sergipe, cara. Olha só, Sergipe aqui. Pertinho de mim também, né? SC. Ah, tá, tá. Entendi. Sergipe, Jason. Obrigado, querido, pela sua presença. E Léo, Sul, da Bahia. Olha, que legal, cara. Que bacana. Eu fico muito feliz de saber que eu estou... Nossa, olha só. Centro-Oeste. Olha quem chegou aqui. Centro-Oeste. Então, estou falando de Anápolis, no estado de Goiás. No caso, o Centro-Oeste do nosso Brasil, né? Que legal, que bacana. Então, quer dizer, quando eu digo para vocês... Obrigado a você que vem do Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Nordeste do nosso Brasil. Porque, realmente, eu tenho amigos. Amigos de todos os lados. Amigos de todos os lugares. Amigos que gostam. Colegas, simpatizantes, né? Pessoas que gostam do nosso canal. Eu fico muito, muito feliz por isso mesmo. Deixa eu me ver aqui. Sobral, perto da minha cidade. Sobral, perto da minha cidade. Jason, você tem Facebook? Ah, sim, sim, tem. Você pode colocar lá, Além da Fé, ou Jason Ferrer, que você acha. Tá bom? Um abraço. Verdade, Ferrer? Então, deixa eu me ver mais quem está conosco. Bom, para a gente entrar na nossa live de hoje, tá? Boa noite, Jason. Boa noite, ateusada. Boa live aqui. Paulo, ateu. Ô, meu querido, seja muitíssimamente bem-vindo, tá? Grande honra mesmo poder receber você aqui. O preconceito contra os ateus ainda é muito grande, infelizmente, então. E vai continuar, pessoal, forte. Se vocês, do outro lado, não participarem dessa guerra. Há uma guerra. Há um conflito muito grande. Mas, não é à toa, gente, não é por brincadeira que todos os dias os ateus são mandados para o inferno. Quem nunca chegou para você e disse que você vai para o inferno? Me diga aí, quem nunca? Você, quem nunca se sentiu ameaçado? Porque, gente, somos todos os dias ameaçados ao fogo do inferno. Todos os dias se abrem uma cratera no inferno para receber ateus. Pessoas religiosas que têm o amor de Deus que era para perdoar 70 vezes 7. Pedro falou, senhor, eu devo perdoar quantas vezes o meu inimigo ou alguém que erra contra mim 7 vezes 7? Ele falou, não, de modo nenhum, você vai perdoar 70 vezes 7. Mas, calma, como é que eu posso perdoar 70 vezes 7 se eu tenho uma arma na cintura com armamento? Fica difícil, né, cristão? Como é que eu devo perdoar? E quem eu devo perdoar? Ah, deve perdoar aquele que te ofende. Aquele que tenta te denigrir. É complicado isso. É muito difícil isso. Acho que ia ter uma lei inválida. Porque como que você vai perdoar alguém que acabou de machucar, certo? E de romper tua filha. Eu não posso nem falar a palavra mais, né? Tenho que falar romper agora, porque aqui no YouTube é desse jeito, né? Então, pessoal, vários, são vários, ó, dezenas, centenas, milhares de milhões de pessoas, de religiosos. Eles já nos asseguraram claramente que nós arderemos num quinto dos infernos se não nos arrependermos do nosso maior pecado. Aí eu pergunto, qual é o maior pecado que um ateu deve, né? Qual é o maior pecado que um ateu ele comete? Qual é o crime que cometemos? Estupro? Homicídio? Adutério? Ah, deve ser. Sequestro? Já sei. Genocídio? É isso? Não. Escravidão? Acertei. Errado? Não. Quer dizer, Deus perdoa tudo. Esse Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, está aqui. Perdoa absolutamente tudo. Todas as coisas são desculpáveis para Deus. Agora, qual é a única coisa que Deus não desculpa, que Deus não perdoa? É a descrença. É a única coisa que Deus não perdoa, cara. Impressionante um negócio desse. Você do outro lado. Jason, eu matei dez pessoas. Perdoado? Jason, eu matei cinquenta. Perdoado? Tá? Você pode ser o pior. Você do outro lado. Acorda. Você do outro lado. Você pode ser o pior dos seres humanos. Você pode ser o algóis mais carrasco que a raça humana já desenvolveu durante todos esses séculos de existência. Deus te perdoa. Pode ser o maior alcoólatra. Deus te perdoa. Deus está com você. Você pode ser o maior de todos os assassinos. Deus é contigo. Deus te perdoa. Está com os braços abertos por você. Mas, Jason, eu sou o pior ladrão que existe de todos os tempos. Deus te ama. Deus te quer bem. Deus te abençoa. Entende? Deus tem clemência e misericórdia de tudo isso. Então, você pode, inclusive, cometer todas as atrocidades. Deus continua te amando. Deus é com você. Você ainda tem a misericórdia de Deus a seu favor. Então, existe misericórdia ou existiu uma misericórdia para Benito Mussolini, para Adolfo Hitler, para Napoleão Bonaparte, Stalin, Augusto Pinochet, Saddam Hussein, Maltes Entum, tudo isso. Mas, a única coisa que Deus não tem clemência, a única coisa que não tem um perdão, a única coisa que não tem condições mesmo, é impossível para Deus, é a descrença. A descrença é a única coisa. Cara, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Jason, eu sou uma pessoa maravilhosa, Jason. Eu sou uma pessoa exemplar, eu sou um ótimo parceiro, eu sou um trabalhador inigualável, nunca faltei num trabalho meu, sabe? Eu sou um cara extremamente respeitador, eu sou um homem de família, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou um ótimo pai. Mas, se você não crer, me desculpa, mas você vai para o inferno. Cara, como que um cristão tem coragem? Eu acho que é uma questão de coragem, não é mais nem questão de humanidade, ou não é nem mais questão de, como é que eu posso dizer, de moralidade ou de ética. Mas, você dizer que uma pessoa que tem boas e excelentes antecedências, o cara que, pô, uma pessoa maravilhosa, exemplar, um ótimo pai, um trabalhador, sabe, alguém respeitador, alguém que ajuda os outros, alguém filantrópico, amoroso, um grande da vida, alguém de família, um ótimo filho, uma ótima mãe, um ótimo pai, aí o cristão olha para ele, cara, olha isso, olha o cristianismo, o que que é. Ele olha para o cara e diz assim, mas você não crê, então você vai para o inferno. E quem é que vai para o céu? Vai para o céu aquele ladrão que acreditou na última hora de todas as suas barbaridades. Está no céu. Está lá, no céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entende? Agora, o cara que tem dúvidas, não, esse não pode ir. Imagina, eu quero alguém com dúvida lá comigo. Putz, o que que é mais importante? Não é a ação da pessoa? Quer dizer, todas as atrocidades, todos os crimes contra a humanidade que foram praticados em nome de Deus, todos eles, todos os crimes, entenda bem, entenda bem. Todos os crimes, Brasil, que foram cometidos, e todas as atrocidades que foram cometidas em nome de Deus, durante toda essa história, todos eles foram perdoados. menos a incredulidade. Menos a incredulidade. A incredulidade é a única coisa que o padre disse para você, você não vai ser perdoado. O pastor disse para você, você não vai ser perdoado. Você entende isso? Isso é uma loucura, Brasil. Uma loucura. O Márcio, olha, o Maurício, é isso mesmo, é alemão isso, é? Mandou cinco reais. Obrigado, meu querido. Olha, ajuda bastante o canal aqui, tá? Ajuda bastante mesmo. Ah, tá, a Bruninha está conversando com Gomes Garcia. Obrigado. Opa, olha quem está por aqui também. Aí o Tom, nosso grande moderador, está aí junto com a gente, editor do canal. A direção Além da Fé pede respeito nos comentários, porque vão ser bloqueados. Então, gente, por favor, né, gente? Nos ajuda. Ah, nos ajuda, tá? Não estraga o nosso programa, tá? É, faz assim, você coloca aí o seu comentário, mas... Caculé, eu já estive em Caculé. Caculé eu conheço. Caculé, eu já estive lá. Só para você ter uma ideia. Ah, Fulvio. Nossa, parece até o nome de carro, Fulvio. Se eu tivesse um carro, eu colocaria o nome dele, Fulvio. Olha isso. É o Fúzio e o Fulvio. Muito bacana. Sem gozação, valeu. Então, Jason, meu marido te mandou um pix aí, de 20 reais. O nome dele é Edilson. Opa, Edilson. Aliás, Osana, obrigado. Diga a ele que eu vou dar uma olhada depois. Fico muito agradecido pelo pix, porque ajuda bastante, né? Já é uma gasosa, né? Já é uma gasolininha para a gente ir para determinados lugares, fazer nosso trabalho, enfim. Uma conta de energia, um equipamento que falta. Isso ajuda bastante. Obrigado mesmo. Não há pecado. Jesus já pagou todos os pecados. É claro, se Deus morreu, ele pagou. Mas o cara não crê. O cara não crê. Tem ir, oro, eita. Ficou complicado o texto, hein? O cara não crê, tem de ir. Oro, inferno mesmo. Horas, vai para onde? Se não crê. Interessante. Eu não entendi direito. Tudo bem, né? Jason, vou matar 50 agora. Vai, tá perdoado. Vai, tá perdoado. Interessante, cara. Interessante o negócio desse. Eu acho impressionante essa moralidade, essa visão. Sabe? Eu não entendo. Eu não entendo. O DJ Júnior! O moral de Pernambuco. O DJ Júnior, boy, tá por aí. Um abraço para você, meu querido. Deixa eu me ver aqui. Ah, sim. Agradecer a quase os 500 amigos que aqui estão. Amigos, amigas. Obrigado. Obrigado pelo seu carinho. Agradeço mesmo, tá? Deixa eu me ver aqui. Então, eu não sei se você do outro lado concorda comigo. Você é cristão e tal. Ah, Jason, eu discordo de você porque eu acho mesmo que, pô, o camarada tem que ter perdão. Bacana, legal. Mas, e o cara que é um cara bacana, legal, honesto e não vai para o céu? Não merece o céu? E o que ele fez de importante? Né? É atentar a posição de Deus. Se você for ler, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Deixa eu me ver aqui. Eu acho que está bem aqui. Tá? Tanta Bíblia aqui do lado. Mas, quando você fala assim, ah, mas não é para uma religião. É para uma religião, sim, tá? Se converter dos seus maus caminhos. Se você for ver o contexto, trata-se de se comprar uma religião. E que essa religião seja do Deus de Israel, tá? Diz assim, ó. E Deuteronômio, capítulo 28. Estou lendo aqui a Bíblia, fiel, tá? A Bíblia pentecostal. Pronto. Deuteronômio, capítulo 28, diz assim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, é importante você entender isso. Olha só. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará. Enfim. Mas, se você não guardar esses mandamentos, quer dizer, quais são esses mandamentos, né? Quais são os estatutos do Senhor? O que é que está pedindo realmente para você guardar? Então, enfim. Isso aí já gera uma religião. Deixa eu ver aqui. O Jair Júnior, sétima do 10 reais. Obrigadão. Agradeço a você, viu? Espero muito que os amigos possam nos ajudar para que a gente possa chegar mais longe, pessoal. Se esse tal Deus aparecesse para você, tu deixaria de ser ateu? Mesmo sabendo das atrocidades que ele supostamente cometeu, virei apateísta, depois de 10 anos no meio evangélico. Acho você demais. Dracena, São Paulo, essa cidade eu não conheço. Por isso que eu estou lendo, não sei se eu estou lendo certo. Dracena, São Paulo. Olha, vamos lá, vamos responder isso aqui. Se esse tal Deus aparecesse para você, tu deixaria de ser ateu? Não. Não. Eu deixaria de ser ateu, evidente, né? Assim, deixaria de ser ateu, mas eu me tornaria apateísta. Como você. Entendeu? Eu digo, ah, que legal. Ah, então o Senhor existe. Ah, poxa, bacana. Mas o inferno, como é que é lá mesmo, hein? Só para eu ter uma ideia. Não, não queria, cara. Não, não, não. Max Schuller, ele falou o seguinte, olha, Max Schuller, ele olhou para a Bíblia e falou o seguinte, ainda que me provasse, matematicamente, a existência de Deus, eu não acreditaria e não confiaria nele. Max Schuller. Isso por quê? Porque esse Deus aqui, ele é pior do que qualquer assassino, pessoal. Pior do que qualquer um. Conheci esse canal através do Antônio Miranda. Opa, brigadão, tá? Agradeço a você pelo carinho. Eu espero muito que você esteja gostando do nosso canal, tá? Estão falando aqui mudo? Será que está mudo? Está mudo aí, pessoal, para vocês? Será que foi na hora que caiu e tal? É porque é que tudo é de improviso, pessoal. Olha, esse aqui, esse aqui é livros. Está vendo? Um dia ainda eu vou olhar para esse vídeo meu aqui e vou me recordar, no dia quando eu estiver com o meu escritório, no dia quando eu estiver com os meus livros, tudo num lugarzinho bonitinho, legal. No dia quando eu estiver com uma cadeira que eu possa, pelo menos, me recostar, né? Porque essa aqui eu não tenho como. Ó, me recostar. Porque se eu me recostar, ela quebra aqui atrás e aí, ó, bah! Para o outro lado. Então eu tenho que ficar o tempo todinho, às vezes, três horas de live, eu tenho que ficar assim, ó, reto. Isso aqui, ó, a coluna dói pra caramba. Eu saio daqui o bagaço. Eu saio daqui igual uma cana, quando você retorce ali. Matheus falou, Jason, você ainda é parecido com um pastor. Te treinaram direitinho. Cara, eu queria entender por que que o pessoal acha que eu ainda tenho um jeito de pastor. Por qual motivo, cara? Mas ainda bem que você está do nosso lado, certo? Certo. Será que tem dúvida ainda? Que isso, cara? Impressionante o negócio desse. Vamos lá. Maurício, mandou cinco reais. Ô, Maurício, brigadão, cara. Agradeço. A dúvida é o que mantém a mente do indivíduo livre. Eu prefiro o incômodo da dúvida, eu também, cara. Sou como você. Eu prefiro o incômodo da dúvida. Ao conformismo cego, da convicção dogmática. Eita, texto bonito do cão. Tu é escritor, homem? Rapaz, gostei, viu? Olha só. A dúvida é o que mantém a mente do indivíduo livre. Eu prefiro o incômodo da dúvida. Ao conformismo cego, da convicção dogmática. Porra, dá pra ganhar uma política com esse negócio aí, cara. Que texto fodástico. Né? Então, Jason, você é óculos dos nossos olhos. Ah, você é o óculos dos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer. Não é mesmo, pessoal? Exatamente, cara. Exatamente. Eu vou mostrar tudo isso pra você. Fica comigo. Fica comigo. Porque nós temos ainda umas coisinhas ainda que eu quero mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Deixa eu somente ler aqui alguns assuntos. Algumas pessoas que estão aqui estão nos ajudando, tá? Obrigado. Kelly Freitas mandou 10 reais. Ô, Kelly. Obrigado. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Esse valor que você manda ajuda o canal. 30% desses 10 reais que você acabou de mandar fica pro YouTube. 30%. Depois, imposto de renda, né? Tem um imposto que a gente paga. Banco pra chegar, pra transferir esse valor. Pra cá, ainda nós temos que pagar por ele, tá? Então, quando a gente vai receber de 10 reais, a gente vai receber uns, sei lá, uns 4. 4 reais, mais ou menos. Porque o restante fica tudo com os bancos, tudo com... Os bancos recebem primeiro do quê? O governo recebe primeiro do quê? Porque ainda tem a taxa do governo e o do... Né? Então, às vezes, tem pessoas que dizem... Ah, nossa, o cara tá rachando de ganhar dinheiro ali. Não, gente. Não faz isso. De verdade. Não dá pra você chegar e você imaginar que uma pessoa que está dentro do YouTube está ganhando rios de dinheiro apenas com visualizações. Pessoal, presta bem atenção. Visualizações é, assim, 10 mil visualizações. Quanto que se ganha por cada mil visualizações? Você sabe? Tem pessoas que ganham 25 centavos de dólares por mil visualizações. Nossa, teve um shopping aqui? Eu fui pensar no mundo. Acho que não. Então, enfim. Então, mil visualizações. A cada mil visualizações você ganha 25 centavos de dólares. Mil? Peraí, diz. Você quer dizer... Muito obrigado. Mãe. 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 Bom, parece que eu caí aí, foi isso? Não caí? Eu travei aqui, travei. Pessoal, travou para vocês aí, pessoal? Por favor, me explica aí, vocês estão me ouvindo bem, está tranquilo? Como é que está aí a situação? Ah, tá. Nossa, gente, que coisa. Então, quando a gente fala do YouTube, parece que o negócio já... Mas é isso, pessoal, viu? Então, não pense você, você que está do outro lado, que a gente aqui ganha, por exemplo, aqui, pronto, entrou R$10. Esses R$10 que acabou de entrar aqui agora, que eu quero até agradecer ao Pablo Barbosa, obrigado, 30% reservado para o YouTube. Já faz a soma aí, R$10 menos 30%. Fora os impostos que a gente paga ao governo, a gente paga esses impostos ao governo dos Estados Unidos, porque o dinheiro é em dólar, então ele vende lá, e a gente paga o imposto no Brasil para a gente receber isso, porque a gente está empregando serviços. Então, é bem complicado. E o banco, para poder mandar esse dinheiro para você, dar esse dinheiro para ti. Então, quanto que sobra desses R$10 aqui? Você entende isso? Então, a gente ganha por cada mil visualizações. Um vídeo que tem 10 mil visualizações, é só você pegar. Você pega aí 10 mil, né? Cada mil, 25 centavos de dólares, muitas vezes 50 centavos de dólares, isso varia de canal para canal. Então, você tem 25 centavos de dólares por cada mil visualizações. Meu vídeo tem 10 mil. Pronto, é só você pegar 10 vezes 25 centavos de dólares. Pronto, é isso daí. Então, o que é que você ganha? Agora, canais... Jason, canais que tem ali 500 mil visualizações, um milhão de visualizações aí, começa a ganhar um pouco mais de respeito. aí é outra situação. Mas, infelizmente, o nosso canal é um canal de ceticismo, né? E a gente não ganha isso, pessoal, tá bom? A Márcia, Márcia da Silva, falou Boa noite, Recife! Ô, minha querida, muito obrigado. Você é de que bairro do Recife? Você é do Recife mesmo ou de que bairro? Tá? Se tu és do Recife, de qual bairro você é? O Ailton falou, travou. Ô, Ailton, realmente, desculpa aí, cara. Não foi minha intenção, tá? Ah, travou, travou, travou. Deixa eu ver mais aqui. Eita, travou. Travou! Oi! Não, ih, travou. O outro colocou aqui. Travou a live. Quase, pessoal, tá bom? Vamos lá. Vamos voltando aqui ao assunto. Opa! O Robson. Obrigado pela sensibilidade, Robson, viu? Obrigado, meu querido. Mandou 50 reais pra gente. Boa noite, Jason. Boa noite, meu querido. Muito obrigado mesmo, viu? Por você nos ajudar. Isso, nossa, gente, ajuda bastante, pessoal. De verdade. Do fundo do meu coração, isso aí dá uma força pra gente. Sabe? Porque não é fácil. A gente tá o tempo todinho. Tempo todo integrado. Aqui. Escrevendo. Estudando. Sabe? Às vezes, a primeira coisa que eu faço é pegar aqui o celular pra poder ver alguma coisa, responder aos amigos e ao mesmo tempo escrever, ao mesmo tempo ler algum tipo de livro, algum material, algum... como é que eu posso lhe dizer? A gente tá buscando assuntos pra ser mais criativo, pra poder mostrar isso pra você. Então, não pensa você que é fácil. Não pensa, de verdade, do fundo do meu coração. Não pensa você que, ah, o Jason, poxa, tal. Não é, tá? Então, o Laércio, Laércio, ele falou, estou quase me tornando ateu. Laércio de Sergipe. Ô, Laércio, Laércio, é só você pensar, meu irmão. Fica na live, que eu vou te mostrar umas coisas que são bem importantes. Você pensa. Leia. Tá? Eu faço diversos testes aqui. Diversos testes que eu faço pra que as pessoas possam provar. Prova. Cara, olha só. Se você me disse assim, ô, Jason, você tem como provar determinada coisa? Se existe e se é verdade, eu tenho como provar pra você. Mas desde quando a gente pede a um teólogo, a qualquer teólogo. Teólogo é qualquer um que estuda a respeito de Deus ou dos deuses. Existe teólogo hindu, teólogo judeu, teólogo cristão, teólogo muçulmano, teólogo de todos os tipos de religiões, de todos os tipos de Deus. Até nas tribos. Nós temos teólogos lá. Tendo pessoas que estruturam teologicamente todas as doutrinas a respeito desse tal Deus imaginário deles. Mas nada funciona. Eu vou logo na lata. Eu não vou, eu não fico com... Não, eu vou logo na lata. Eu vou logo na chincha. Funciona. Como funciona? Se funciona, prova pra mim. Ah, não funciona. Ah, mas não é bem assim. Aí tem uma desculpa. Deus age como quer, quando quer, né? E pela sua própria vontade. Cara, isso é mentiroso. Isso é danoso. Isso é subestimar a inteligência, já que a própria Bíblia diz que o Senhor, o Senhor manda... Olha, olha, o seu texto bíblico, Laércio, tá dizendo pra você assim, ó. O anjo do Senhor acampa ao redor, os anjos do Senhor no caso, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. O que que você entende disso? Me diga aí. Me diga, de verdade. Do fundo do coração, me diga aí. O que que você entende disso? Você vai entender pela a menor das exegeses, ou a menor das hermenêuticas, ou pelo menos assim... Jason, eu não entendo exegeses, eu não entendo hermenêuticas. Mas, quando o texto diz o anjo do Senhor, eu entendo que existe o anjo, tá? E esse anjo do Senhor acampa, acampar é fazer morada ali, é você pegar o teu campo, tá? Tua casa, ou você mesmo, e habitar ao lado de alguém. Aí, tudo bem, vamos lá, já entendi que existe Deus, já entendi que existe anjo. Então, o anjo do Senhor acampa. Agora, aonde que o anjo acampa, Jason? Aí, o texto diz, ao redor, ao redor, mas tá, ao redor. De quem agora? Daqueles que o temem. Poxa, cara, então, o anjo só acampa. Mas, o texto não termina aí. Entendeu agora? O texto não termina aí. O texto diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Pronto, cara. Agora, funciona. Não funciona. Aí, eu fico bravo. Eu fico bravo, eu fico esquentado, eu fico nervoso. Porque, chega pessoas aqui, para dizer, ah, mas não é bem assim. Eu digo, tá, como que é? Me explica, vai. Conta. Como é que é? É porque o anjo do Senhor, ele só vem nas quartas-feiras. E, ou, sempre nos meses, nos dias 29 de fevereiro, né, do ano bissexto. O texto não diz isso, meus irmãos. Não tá dizendo isso aqui. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, quem é que o temem? Uma criança, por exemplo, não tem como não temer, né? Então, por que não está do lado de uma criança? Ah, Jason, é porque Deus tem os seus mistérios. Mas a Bíblia não está dizendo, neste Salmo, que Deus tem os seus mistérios. Você tá me compreendendo? Simplesmente está dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, é isso. Não funciona, meu irmão. Não funciona. O Matheus falou, coloca o pix. Tá aqui, pessoal, tá bom? Tá aí. Se você quiser, por favor, tá? Olha, se você quiser nos dar uma força. Jason, eu quero te ajudar. Tá aí, tá bom? Então, por gentileza, não tô forçando ninguém. Não vou dizer pra você que você vai pro inferno, que você tá roubando a Deus, ou que você vai pagar por isso, ou que você tem que entregar todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, porque assim falou Deus. Não, nada disso. Nós estamos com um canal sério, querendo, estamos querendo nos estruturar, tá? Cada dia mais, ficar cada vez melhor. Se você pegar o Jason de um ano, não é nada desse Jason de hoje. Daqui a um ano, tá? 2023, hoje, no dia 4 do 4 de 2023, se o Jason estiver vivo, o canal vai estar muito melhor. Eu garanto pra você que vai estar. Agora, isso é com a ajuda de vocês, tá? A Kelly Freitas mandou, aliás, Kelly Freitas se tornou membro. Obrigado, obrigado, porque isso aí nos ajuda muito e nos ajuda bastante. Então, por isso, muito obrigado, Kelly, por você se tornar membro do nosso canal, isso nos fortalece. A Soraya falou, Ferrer, você merece ganhar milhões pelo excelente trabalho de abrir mentes. Ô, Soraya, obrigado, viu? A Soraya tá aí, sabe? Sempre nos defendendo, sempre conosco, certo? Não escrevo em caixa alta. Pessoal, não escreve em caixa alta, porque as meninas aqui, ou os garotos que aqui estão junto com a gente, né? As moças, os rapazes, não é legal, tá bom? Não escreve em caixa alta, porque senão elas vão tirar você daí, tá? Jason, o que você acha daquelas pessoas que dizem depressão é falta de Deus? Eu acho isso, como é que eu posso lhe dizer? Um pensamento e uma atitude inescrupulosa e irresponsável ao mesmo tempo, né? Então, deixa eu ver aqui algum outro comentário. Vamos ler aqui para a gente entrar mais no nosso tema e se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Poderia falar mais sobre um filósofo que foi o Marco no Iluminismo, Friedrich Nietzsche. Ah, tá. Eu tenho ali a coleção completa do Friedrich Nietzsche. Essa coleção aqui todinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Daqui pra cá. Eu recebi essa coleção do amigo Bel Prazer, né? Deu a coleção completa do Nietzsche. Então, falou, esse canal, até o final do ano, vai estar com 100 mil inscritos. Opa! Vamos ver, né? Vamos lá, vamos torcer, pessoal. Escuta bem sobre o comentário aqui de Gerson. Olha, existem comentários de oração... Existem... Ai, blá, blá, blá. Existem canais que só vivem de profecia e oração. Se você pegar, por exemplo, agora mesmo, você pega o canal da Paula Gomes. A Paula Gomes é uma profetisa. Que só vive de entregar revelação. Ela tá lá fazendo vídeo, fazendo live, seis da manhã, seis da manhã, meio-dia, dezoito horas, né? E às vinte e três horas, até meia-noite. Certo? E o que acontece? Quando você vai ver a live dela, tem dez mil pessoas. Dez mil pessoas na live dela. Aí você fala, Gerson, mas o que você tem a ver com isso? Nada. Nada. Nada a ver. Tá certo? Mas quando a gente vê mentiras, pessoal, mentiras, a mulher diz, olha, eu, Deus está me mostrando que aquele, aquele homem vai bater na tua porta. Qual homem que vai bater na tua porta? Tu sabe? Ah, Deus tá falando que você que chora e que hoje tá pedindo aqui uma porta de trabalho, uma porta de emprego, Deus tá dizendo que hoje ele vai abrir essa porta. Quem é que tá pedindo a porta de emprego e hoje a porta vai se abrir pra quem? Essa pessoa tem CPF, tem RG, né? Tem número de casa? Tem alguma coisa? Não. São profecias extremamente relativas. Entende? Aí você vê, ó, dez mil enganados. Exatamente. Dez mil pessoas ali, cara. Na live. Amém, 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 amém. Eu não sei pra onde as pessoas estão sendo levadas. As pessoas estão ficando cada vez mais imaturas, Brasil. Cada vez mais imaturas. Parece zumbis. Cara, eu tô, eu fico olhando, por exemplo, o caso desse cristão. Tem um cristão que é o mendigo lá da, não, mendigo querendo menosprezá-lo, mas é assim que ele se trata, ou se tratava. Mas o mendigo, cara, mulheres se oferecendo pro cara pra beijá-lo. Pra querer ficar com ele. E o cara tá em celebridades, tá em festas tops. O cara tá sendo ovacionado. O cara tá sendo aplaudido. Gente, pra tirar foto com o cara. Ó, vem aqui, ó, tirar uma foto. Entende? Autógrafo. O cara tá dando autógrafo, Brasil. E eu tô falando pra vocês. Hã? Não, 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 não. Mentira. É mentira. É mentira. Isso é verdade? Ele está... Não. Não, pessoal. Não, é mentira. É mentira, é mentira. Apareceu num jornal que o mendigo lá está cobrando pra aparecer nos eventos. Vocês estão entendendo aí a gravidade do problema? Segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, ele saiu com a mulher casada. Então, ele é um fornicador. Ao mesmo tempo, ela é uma adúltera. Os dois, segundo a Bíblia, deveriam ser condenados. Segundo a Bíblia. Mas os caras estão sendo ovacionados pelas mesmas pessoas que leem Bíblia. Que dizem que acreditam em Deus. E o cara, meu irmão, o cara, loiras, morenas, ruivas, pretas, no caso, negras, tá? Pessoas, mulheres de todos os tamanhos, formatos, cores, sabe? A gordinha, a magrinha, a altinha, a baixinha. Querendo beijar o cara. Ficou um vício. As mulheres desejando. E ele tá dizendo o quê pras mulheres? Falando pras mulheres um palavrão que ele falou. Não, calma, gente. É porque eu não tô vendo os comentários aqui ainda, pessoal. Eu vou ler. Comentário de dois reais, cinco, dez. Eu leio todo mundo, pessoal. Pare com isso. Não pense você que eu não vou ler o seu comentário, que eu só leio comentários. Não, pare com isso. De verdade. Não faça isso comigo, não. Porque eu não tenho esse negócio, não, pessoal. Tá bom? Eu não escolho pessoas pra estar aqui, pra poder ler superchat, não. Nunca fiz isso com ninguém. Nunca faria isso com ninguém, tá? O seu valor de dois reais tem o mesmo peso de um de duzentos. Não tem problema nenhum. Eu vou ler o seu superchat. O Laércio Rocha se tornou membro. Laércio, muito obrigado, meu querido. Agradeço a você pelo carinho, tá bom? Deixa eu me ver mais aqui. Jason, manda um abraço para Iampi, Alagoas. Um abraço pra Iampi, Alagoas. Olha assim, olha aqui. Não, não, é mentira esse aqui também. Ô, Elza. Elza. Não inventa, Elza. A gente tá aqui falando sobre a monstruosidade desse cara subindo no pódio. Mas você tá dizendo que o cara agora vai se candidatar pra deputado também? Ah, meu amigo. Quer dizer, nós estamos diante de zumbis, pessoal. E todo esse povo são pessoas crentes. Crentes. Que estão lá ovacionando o cara. Aplaudindo o cara. É impressionante. Pilastro da verdade. Falou esse povo disso. É uma mente de ateus negativos disfarçados de cristãos. Concordo plenamente, Pilastro da verdade. Concordo. Meu amigo Antônio Galvão. Tem um amigo que virou ateu. Quando ele tava morrendo, voltou a acreditar em Deus. Não tem jeito. Exatamente. É o medo da morte. É o medo da morte. Deixa eu ver aqui. Quem foi o amigo que colocou dois reais aqui? Deixa eu procurar o comentário dele. Porque às vezes as pessoas imaginam que colocam um valor menor e tal. Eu não leio. Não. Para com isso, gente. Eu leio. Tá? Valores. Mas eu não tô vendo o valor dele aqui, não. Não tô vendo mesmo. Qual é o nome dele? Paulo Borges. Tem o Paulo Barbosa. Paulo Barbosa. Mas Paulo Borges. Eu tenho a Kelly. Não é ateu, Paulo Borges. Não. Ô, Paulo. Desculpa, Paulo. Não tô vendo você aqui, meu querido, viu? Você nos desculpa, tá? Não é questão que eu não queira ler, não. Deixa eu vir mais aqui. Simone falou assim. Nem digo, vai ser o prefeito de São Paulo. Gente, é brincadeira um negócio desse. Então, enfim. Vamos lá. Vamos voltar pro tema. O poste está mijando no cachorro. Pronto. É exatamente isso aí. Inversão de valores. O poste está mijando no cachorro. Virou ao contrário. Você entende isso? Então, pessoal, é desse jeito que funciona. Sabe? Todas as atrocidades que as pessoas cometem são perdoadas. Tudo. O cara é mau. É perverso. Mas tem, ó, diversas mortes aqui nas costas. Mas, porém, contudo, não obstante, aí o cara é perdoado. Agora, o cara não é perdoado por causa da sua incredulidade. Mas, Deus perdoa tudo, menos o crime do ateísmo. Deus suporta tudo. Deus suporta padres pedófilos. Deus perdoa extremistas religiosos que jogam aviões sobre prédios pra matar pessoas inocentes. Perdoadíssimo, meu querido, entre na glória do Senhor, meu bem, meu gostoso. Mas eu joguei, Senhor, um avião contra prédios. Deus aceita e perdoa fundamentalistas que executam pessoas. Cara, vocês sabem do que eu estou falando. Eu não vou falar mais. Vocês sabem. Executam pessoas. E o cara fundamentalista, perdoado, entra no gozo do teu Senhor. Aí, Deus perdoa esses estelionatários miseráveis e safados, salafraios, esses desgraçados. Deus perdoa esses caras que vendem o reino dos céus. Agora, aquele que não acredita nele. Jason, mas peraí. Uma pessoa que não acredita em Deus, né? Não é perdoado, não. Aquele que não acredita nesse Deus, aí esse vai pro inferno. E essa é a moral de Deus. É assim que Deus se resolve em toda a Bíblia. Vai pro inferno. Por quê? Porque não acredita em mim. Eu tenho que acreditar no Senhor? Sim, eu tenho que acreditar em mim. Por que o Senhor não aparece pra eu acreditar melhor? Entende? Nós, nós, aqui, somos seres humanos. Nós. Nós somos capazes, cara, de mandar imediatamente um pedófilo pra cadeia. Mas Deus não pensa. Deus não age desse jeito. Você vê, por exemplo, que existem pessoas que cometem os seus crimes e desaparecem. Depois, quando o crime prescreve, o cara aparece e é pastor. Agora é pastor da igreja. Não pode ser preso porque já prescreveu o crime. Agora é obreiro do Senhor, pastor, ganhando dinheiro. E não pagou por nada, mas vai pro céu. Louvado, exaltado. O nome do Senhor. Quer dizer, nós temos uma moral muito mais elevada do que o próprio Deus. Nós, seres humanos. Você pega um rato. Um rato tem uma moral muito maior e melhor, mais sofisticada, complexa e organizada do que o próprio Deus. Quer dizer, nós somos muito mais morais que o próprio Deus. Porque nós entendemos, pessoal. Nós entendemos que a parte mais importante é aquela ação que visa a felicidade, que visa o bem comum. É isso que nós pensamos. Um homossexual, por exemplo, um homossexual bondoso, um cara que é altruísta, um cara generoso. Gente boa pra caramba. Pensa num cara que ajuda as pessoas. Um cara que é um bom filho. Mas... Ah, vai contando. O cristão. Vai contando. Ele é o quê? Bondoso. Ele é o cara do caramba, rapaz. O cara trabalha a dor, sim. Conte. Hum. Mas... E aí? Vai pro inferno. É isso daí. Um apóstata. Ah. Hum. Falou em aposta de Deus. Hum. Hum. Aí o apóstata, que abandonou a fé, simplesmente por não concordar com a escravidão humana apoiada pela própria Bíblia? Aí esse cara vai pro inferno. Por que você não apoiou a escravidão e não concordou com as escrituras? Mas, senhor, eu não concordo com a escravidão. Vai pro inferno! Não! Não concorda com a escravidão? Um historiador, um antropólogo, um arqueólogo que percebeu uma contradição da Bíblia? Vai pro inferno! Ué, como é que eu vou aceitar isso? Vai pro inferno! Um ateu, um ateu que discorda. Um ateu que discorda totalmente das explicações bíblicas sobre o universo. Ô, Jason, qual é o pecado desse cara? Qual é o maior pecado desse cara? É porque ele discorda, né? Da posição bíblica, da Bíblia, a respeito da vida. A respeito da origem do universo. Ah, meu querido, ele tá duvidando, é? Do Gênesis, né? Tá duvidando do Gênesis. Esse cara é doido. Deixa eu colocar o nome dele agora pro inferno. Inferno! Vai pro inferno! Por que o cara vai pro inferno? Porque ele não concordou com a escravidão. Ah! Porque ele não submeteu a mulher ao homem. Ah! Porque ele não colocou a mulher dele calada. Ah! Porque ele deixou a mulher falar no templo. Ah! Já sei. Porque ele deixou a mulher ser professora. Ah! Porque a mulher trabalha, tem habilitação. Porque a mulher é independente. Eita! Porque ele vive no país onde existe uma presidenta, uma prefeita, uma governadora. Eita! Vai pro inferno! Quer dizer, o ateu, por discordar dessas aberrações bíblicas, o cara vai pro inferno. Agora, o padre pedófilo. Ah, não, esse daí vamos apagar. Vamos apagar o nome dele aqui agora. Pegar a borracha e vamos apagar. Tá? Mas, senhor... Desculpa, senhor. Me perdoa. Mas esse pedófilo abusou mais de 100 crianças. É, mas ele se arrependeu, meu querido. Você tá ficando doido? Ele se arrependeu. Vamos apagar aqui. Mas, senhor, peraí. Um minutinho antes do senhor pegar a sua caneta BIC. Porque lá tem uma caneta BIC no céu. Antes do senhor pegar a sua caneta BIC, senhor... É, esse homem, além de tudo, fez filmagem dessas crianças, desses inocentes, sabe? Vazou áudios, vazou vídeos, sabe? Fazia isso de maneira... Mesmo acreditando no senhor, era um padre, né? Era um bispo, né? Importante. É, mas ele se arrependeu, meu querido. Ah, se ele se arrependeu, se arrependeu. Ele não se arrependeu? Não tá lá? Ele não ficou de joelho lá 20 minutos? Ah, ele não rezou um pai nosso? Ele não rezou pela minha mãe? Vai lá, ave maria? Que Deus agora tem mãe, né? É. Deus tem mãe. Deus foi filho. Deus era pai... Confuso isso, mas Deus era pai de Maria. Depois ele se tornou esposo dela. Depois ele engravidou. Tornou-se filho dela. E depois voltou a ser o criador dela. E agora é pai dela, marido dela e filho dela ao mesmo tempo. Mas tá duvidando disso? Ah, se duvidar disso daí, vai pro inferno? Tão bem! Aí é sacanagem. Aí é brincadeira. Aí o padre, que se ajoelhou no carocinho, de arroz, fez uma penitencia, vai pro céu. Agora, pessoas íntegras, pessoas íntegras precisam sofrer apenas por discordar dos dispositivos doutrinários, dogmáticos e confusos da teologia. Aí esses dispositivos doutrinários daqui, discordou dele? Ah, vai pro inferno. Mas você discordou do dogma da igreja. Quem discordou? O Jason? Vai pro inferno. Ele não tem nem perdão. Então ele vai passar tão distante, tão distante do portão do céu. Porque no céu tem portão. Eu não sei se você sabe. Mas tem um portão lá também. Eu não sei pra que precisa portão. Lá tem muros, né? Não precisa de muros. Céu? Mas tá tudo bem defendido, né? Tudo bem protegido. Deus tá lá. Mas parece que tem muro, tem portão, tem cadeado, tem tudo lá. Tem até caneta, tem até livro. Livro. Da vida. Que deve ser muito grande, né? O livro da vida. Então, quer dizer, porra, é brincadeira o negócio desse. Então, ou essas pessoas não estão raciocinando, ou eu, 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 eu sou de outro mundo, cara. Não é porra uma coisa dessa. Então, pessoas moralmente corretas vão pra um inferno porque eles fizeram o que, Jason? Assassinaram? Não. Estupraram? Não. Roubaram? Não, não. Nem pensar. Eles furtaram um furtozinho? Não, também não. Foram pegos em exterionatário, uns 7-1? Não. Agrediu algum código penal? Não. Agrediu algum código civil? Não. Agrediu alguma lei da humanidade, no caso, dos direitos humanos? Também não. Qual o crime desse homem, então? Ele descreve a palavra de Deus. Ele não acredita nas palavras de Deus. Você entende isso? Entendeu? Tira o mazuco daí, pessoal. Não acredito que esse cara tá aí, não. Tira ele daí, tira ele daí. Se o cara tá aí, tira ele daí, bane, exclui. Esse cara daí. Tá certo? Por favor. Por favor. Não quero esse cara na minha live, não. De verdade. Tá bom? Não, 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 não. Tira esse cara da live. Por favor, pessoal. Os moderadores, tira, exclui, bloqueia. Tá bom? Joga fora. Não quero esse cara, não. Aqui na minha live, não. De modo nenhum. De maneira nenhuma. Tá? Então, aí você vê que pessoas moralmente corretas, elas vão pro inferno simplesmente porque elas descreem de um Deus. Por que que elas descreem? Porque Deus é incompreensível? Jason, mas por que você não acredita em Deus? Ah, eu não acredito em Deus porque Deus é irracional? Ah, porque Deus é imperceptível? Ou será que pelo fato de Deus ser inaudível? Ah, mas tu acredita em Deus por quê? Será porque Deus é indescritível? Será que é porque Ele é imaterial? Um Deus que é indizível, impalpável, incompreensível, insondável, impenetrável, inteligível, o cara é indesvendável, o cara é indecifrável. Quer dizer, esse cara existe? Isso é o quê, finalmente? É, cara, é um homem, mulher, o que que é? Entendeu agora? Então você tem um Deus do outro lado, meu amigo, minha amiga. Você tem um Deus do outro lado que é completamente incompreensível. Mas tem pessoas que falam com Ele, que sabem das vontades deles, que sabem o que Ele quer ou o que Ele não quer, mas não é incompreensível. Aí você vê um Deus imperceptível. Pra que eu preciso de um Deus desse? Um Deus inaudível, um Deus indescritível, um Deus imaterial, um Deus indizível, um Deus impalpável, um Deus que é insondável, um Deus impenetrável, um Deus inteligível. Não dá, não dá. Aí eu realmente não tenho como não me tornar ateu. Agora, se Deus fosse aquela pessoa que dissesse, ô Jason, porra, eu sou mais claro do que o sol. Tô aqui, ó. Batesse no meu ombro agora. Batesse no meu ombro e chegasse pro pessoal e dissesse, gente, ô, 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 ô. Poxa, aí tudo bem, a gente estaria realmente negando a existência clara, evidente do próprio Deus. Tá? Aí tudo bem. Agora, porra, o cara existe aqui dentro. Tá aqui dentro. Aí o cara que existe aqui dentro não faz nada, não funciona. É um livro que não funciona. Aí você fala, Jason, como assim, cara? Não funciona? Não funciona. Entende? Aí você pega aqui outro livro sagrado. Ó, outro livro sagrado. A Bíblia das Testemunhas de Jeová funciona. Não funciona. É só um gatilho pra trouxas. Aí você pega, vamos lá. Aí você tem agora o Corão. Tá aqui, ó, o Alcorão. Então, a palavra revelada de Alá a Maomé. Tá aqui dentro as suratras, as suratras todinhas. Funciona pra nada. Nada. Tá aqui o Corão. Não funciona pra absolutamente nada. É somente uma armadilha pra pessoas que não têm um senso crítico, que não faz perguntas e que não trabalha a arte da dúvida, a arte da crítica e a arte da pergunta. É só isso, pessoal. Aí caem esses gatilhos aqui. Aí o que acontece? Aqui você já tem os espíritos. O livro dos espíritos. Pessoas que acreditam que os espíritos se comunicam. Mas aonde? Somente lá dentro do centro espírito. Somente no terreiro de Umbanda. Quer dizer, parece que os deuses só se revelam através de mercenários que criam um laboratório pra Deus realmente agir ali. Mas você não vê um amputado andar, cadeirante levantar, cegos veem, surdos ouvirem, mudos falarem, mortos ressuscitaram. Então, pra que serve esse Deus? Me explica aí só pra eu entender mesmo. Porque até agora eu não entendi. Aí você tem aqui, Simone colocou, a pior que tem das testemunhas de Jeová. As crianças morrem porque não recebem sangue. Exatamente, tá aqui. Eu acabei de mostrar, tá aqui. Tá vendo? Tá aqui, ó. Pronto, tá aqui. A tradução do Novo Mundo. E as pessoas têm aqui. E ainda tem o Livro de Mórmon. Olha o Livro de Mórmon aqui. Pessoas que acreditam nisso, cara. Pessoas em sã consciência. Pessoas que têm um cérebro de um quilo e trezentos gramas. Que para pra ler as palavras de Joseph Smith. E diz, não, ele realmente foi uma pessoa de Deus. Nossa. Ele jamais escreveria isso. Se ele não fosse de Deus, ele não conseguiria diferenciar o O do zero. Olha como ele escreve bem. Não, isso não pode ser mentira. O anjo realmente revelou as placas de ouro pra ele, sim. Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve na América, sim. Jesus Cristo foi pros Estados Unidos, sim, quando morreu. Ou você não sabe disso. Tá aqui escrito no Livro de Mórmon. Ou tá aqui escrito na revelação do profeta. Você entende isso? É loucura, cara. Isso é loucura, cara. Cara, será que você não entende que isso é loucura, meu irmão? Né? É loucura. Aí você vê que essas pessoas, elas... Eu vejo, por exemplo, pessoas com medo desses fanáticos. Pessoas que têm medo desses dogmas, dessas doutrinas, desses infernos. Jason, peraí, não entendi. Infernos? É. Infernos. Por quê? Existem vários. Quando eu digo existe, está trabalhando uma questão de metáfora. De acordo com os livros. Ó, o inferno desse aqui, o inferno desse, é totalmente diferente do inferno pregado por esse aqui, o Alcorão. Que também tem um inferno que é extremamente diferente do inferno que aparece aqui. E outra. Quer que eu te diga uma coisa? Esse outro livro diz que o inferno não existe. Esse aqui. Caramba, peraí, não entendi. Aqui tem inferno diferente, isso aqui já diz que o inferno não existe. Né? Vamos lá. Olha. E esse aqui, eita trem, é o inferno completamente diferente. É o céu completamente... Eu estou cheio de livros sagrados aqui. Né? Quem tiver um livro... Jason, eu tenho um livro de uma religião sagrada, posso te mandar? Manda pra mim. Por gentileza, entre em contato com o meu e-mail. Então, você não precisa ter medo, meu amigo. Você não precisa temer a isso, temer a dogmas. Quando você diz, olha, quando aquele pastor chega pra você e diz assim, olha, miseráveis e desgraçados são aqueles que se opõem às nossas palavras. Ria deles. Ria. Ria. Ria desses miseráveis. Mas ria mesmo na cara deles. Na cara dura. São fanáticos. São subentos. Ria desses dogmas. Ria dessas doutrinas. Ria desses infernos. Esse deus, por exemplo, esses deuses aqui, no caso, são deuses completamente vaidosos. Que eles condenam e eles punem com severidade humanos que não adoram. Ah, ele não me adorou. Ah, é porque ele não me adorou, anjo. Não gostei. Eu vou riscar o nome dele porque ele não me louva. Eu sou muito vaidoso, sabe? Eu sou muito orgulhoso. Pronto, Jason. Tá apagado do livro da vida. Acabou. Acabou. Sacanagem o negócio desse, cara. Quer dizer, pessoas por não louvar, por não adorar esses deuses, são punidos severamente. Ah, o dilúvio. Quem não se lembra? Tá aqui na Bíblia. Sodoma e Gomorra. Na Bíblia. Né? Jericó, invadida. Tá aqui na Bíblia. Nações e mais nações pequenas, tribos pequenas, que foram mortas. Porque Deus do céu disse, esse povo não quer me louvar? Mata. E as crianças, senhor? Mata. E os idosos? Ah, mata. Senhor, e as crianças virgens? É homem, é os virgens? Deixa eu ver. Se for homem, é... Mata. Mata. Homem mata. Mas a criança, senhor, mata, 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 mata. Ai, 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 ai. Mas, senhor, e as moças, as meninas virgens? Ah, você pergunta, coloca a mão na xereca dela, tá? Vê se elas são virgens. Se elas forem virgens, comprova isso. Se elas forem virgens, aí vocês usam elas. Fica com ela pra vocês. Tá bom? Beijo, corações. Amo vocês. Agora vamos lá. Assassinar pessoas. Essa é a moral. E tem teólogo que defende isso. Eu não sei se é teólogo ou se é psicopata. Querem justificar isso. Eu não sei, entenda bem. Eu não sei se o senhor que tá do outro lado me vendo, e o senhor que concorda com isso, eu não sei se o senhor tem algum problema de psiquiatria dentro da neurose, da psicose, da esquizofrenia. Eu não sei qual o seu problema, meu querido. Não é possível alguma coisa dessa. Não é possível que você não tenha olhos pra que você possa perceber isso. Não é possível, tá? Então, quer dizer, Deus, ele é um tipo de ser na Bíblia que ele não se faz conhecer. Quer dizer, o senhor, ele não se faz conhecer e ainda quer que o ser humano adore no escuro. Deus, onde é que tá o senhor, Deus, pra eu louvar? Não, me louve aí. Mas onde é que o senhor tá? Só pra eu saber, senhor. A quem eu tô louvando de verdade. Não, você tem que adivinhar. Mas, senhor, são tantos deuses. Eu tô perturbado. São tantos deuses. Me diga onde que o senhor tá. Eu vou ficar calado. Eu vou ficar em silêncio. E você vai adorar. Que merda é essa? Que porra é essa? E tem gente adorando. Você sabia disso? Assim, ó. Ó, só nessa religião aqui, só que tem dois bilhões de pessoas. Você acha? Gente pra cacete, né? Dois bilhões de pessoas que acham que esse livro é sagrado. Dois bilhões de pessoas que acreditam que um profeta chamado Maomé, ou Muhammad, recebeu uma revelação de Allah e que esse livro agora é sagrado. Dá pra você? Dois bilhões de pessoas que... Agora eu vou contar um segredo. Essas pessoas têm cérebro igual você. Acredita nisso? Tem cérebro. É. Aí você fala, Jason, não acredito que tem cérebro. Tem cérebro. Aqui, ó. Acredito. Aqui. Que um homem foi levado pra uma carruagem de fogo. Aqui a cobra fala. Jumento fala. Tudo isso aqui dentro. A cobra conversou. Em hebraico, aramaico. É. Aqui dentro. O homem foi arrebatado. Mortos aqui dentro. Ressuscita e sai andando por aí. Na vida real? Ah, 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 ah. Na vida... Na vida... Nos fatos? Na vida real? Não entra um teólogo aqui. Não entra um único teólogo aqui. Sabe por quê? Todos bostas. É agressivo isso? Jason, você tá sendo muito agressivo. Pode ser assim. Não, Jason. Tem que falar direitinho. Tá bom, teólogozinho. Você é uma maravilha. Você não é bosta. Você é uma bostinha. Tá? Você tem um cérebro lindo, maravilhoso, mas que não funciona. Você não tem senso crítico. Eu tenho que falar assim, né? Tranquilo. Uma boa. Porra. É sério, pessoal. Porra, para pra pensar, cara. Que moral é essa? Que moral é essa desse Deus que concorda com o apedrejamento de mulheres que não se encontraram virgens na noite de nupcias? O cara chegou lá. Né? Não vou fazer gestos, porque também não posso fazer gestos demais, porque se não tô sendo agressivo. Não posso. Aí o cara diz, eita, ó. O teu negócio. Tu não é virgem não, né? Não. E agora sim, o que que eu faço? Aí o senhor, o senhor, né? Moisés, 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 Moisés. Coloca aí, Moisés. Calma aí, se eu só terminar minha lixa aqui, tô fazendo porcaria nenhuma nesse céu. Apedrejamento. Eu quero que ela seja apedrejada. Aí, Moisés, senhor, mas ela somente por causa de um chibiu. Mas o senhor deu vontade pra ela, vontade sexual. Não foi o senhor que deu? Até que eu dei. Até que eu dei, mas ela usou antes do tempo. Ela explorou o chibiu antes do tempo. Moisés, eu sou um moral. Moisés, eu tenho que honrar pela minha palavra, Moisés. Então, apedreje. Moisés, mas senhor, é uma garota de 12 anos, senhor, que casa muito cedo. Eu vou apedrejar uma criança de 12 anos que casou? Moisés, meu querido, você vai ficar sem ver a terra prometida, meu querido. Você sabia disso? Eu já tô aqui com o negócio coçando. Olha, Moisés, tu vai ficar sem ver a terra prometida. Ah, Moisés. Obedeça, meu querido. Vamos lá, obedeça. Vá, 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 vá. Apedreja o negócio? E aí, morreram apedrejadas. É, pessoal. Conversei com Deus do Monte Horebe. Conversei lá no Monte Sinai. Conversei, falei com Deus. Falei, falei, falei. Briguei por vocês, mas ele falou apedreja. A pedreja, não posso fazer nada. Essa é a moral desse Deus que você acredita, meu amigo. Que moralidade é essa que ensina seus fiéis a comprarem? Olha, olha a moralidade desse Deus. E tem teólogo, psicopata, não, não, não. Psicopata não é teólogo mesmo, não é? Que concordam com isso. Concordam que um Deus do céu, por não estar fazendo porcaria nenhuma de útil na vida dele, aí esse Deus desceu da caralho Holândia que morava, para ensinar hebreus, hebreus não, israelitas, né? Israelitas a comprarem e a vender escravos humanos. Olha, é brincadeira, é brincadeira um negócio desse. E tem teólogo defendendo. Não, não era escravo, não. E que era, então, aquilo lá, meu amor? Me conta. Então, o que eu quero dizer, gente? São justificativas que esses caras trazem, né? Justificativas que não levam ninguém a lugar nenhum. Você veja aqui, ó, aqui, esse livro. O Alcorão e a Bíblia. Aqui, ó. Esses dois livros. Estes dois livros sagrados, revelados pelo Deus A e revelado pelo Deus Jota. Jeová e Alá. Esses dois livros aqui, né? Ordena genocídios de povos inteiros. Ordena... Aqui, é, 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 sério. Ordena genocídios de povos inteiros, incluindo mulheres, incluindo idosos, incluindo recém-nascidos. Jason, volta. Recém-nascidos aqui. Este livro e este livro. E dizem pra eu amar. Aí, se eu não amar esse livro, Jason, você tem que respeitar. É... O livro manda matar a criança, mas você tem que respeitar. É minha fé. É... É... Você tem que respeitar. Mas... O teu livro tá mandando apedrejar mulheres. Sim, meu querido. Mas respeito religioso é respeito religioso. Mas a tua Bíblia tá mandando matar recém-nascido. Mas Deus é Deus. Deus é o Senhor. Se ele mandou fazer, porque é pra fazer. Então, o que que falta? De acordo com a própria Bíblia, Gandhi estaria no inferno. É. Por quê? Porque Gandhi, ele não acreditava que Jesus Cristo veio em carne. que Jesus Cristo era Deus. Ele não acreditava que Jesus era Deus. Agora, Hitler, não. Oh, 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 oh. Não. Hitler acreditava piamente que Jesus Cristo era o profeta que viria do céu, falado pelos profetas do Antigo Testamento, e que esse Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu, morreu aos 33 anos sob Pôncio Pilatos, mandou o Espírito Santo. Aliás, ressuscitou o terceiro dia, mandou o Espírito Santo e hoje está conosco. Mas matou 6 milhões de pessoas. É, mas Deus tem os seus mistérios. Entendeu mais ou menos ou não? Aí, Hitler pode ser que esteja no céu. Vai? Que você vai chegar lá e encontrar Hitler. E cadê Gandhi, senhor Gandhi? Deixa eu pegar minha lixa. Está no inferno aquele miserável. Ele era hindu. Mas, senhor, ele fez tanto bem. Sim, fez, né? Fez, mas sabe como é que eu sou, né? Eu sou bem exigente. Eu quero adoração completa. E Gandhi está no inferno, aquele miserável. Não acreditou que meu filhinho ia ser morto por mim mesmo, por um pecado que eu mesmo inventei. Mandei mesmo para o inferno, criado por mim mesmo. Então, pronto. Brincadeira. É brincadeira um negócio desse, cara. E tem pessoas acreditando nisso. Entendeu? É mais moral, gente. Gente, por favor, entenda. É mais moral trazer felicidade do que ter sofrimento. Para que Deus já criou um mundo desse, cheio de sofrimento? Por que não todo cheio de felicidade? Ah, mas se ele não criasse o sofrimento, como é que você saberia o que era felicidade? E se ele não criasse felicidade, como é que você não entenderia o que é sofrimento? Eu não entendo isso, cara. Entendeu? Cara, é mais moral você trazer alegria para as pessoas do que tristeza. Mas Deus não. Deus pensa diferente. Deus quer te mandar a tristeza, furacão, tufão, terremoto, maremoto. Quer acabar com a tua vida. Quer desgraçar o teu lar. Entendeu? É desse jeito. Então, nós deveríamos nos unir como humanos. Já que esses religiosos aqui, esses religiosos aqui, são completamente desunidos. Está aqui. Todos eles brigam. Um brigando contra o outro. Está aqui. Tudo isso aqui. Brigando um contra o outro. Meu Deus está certo, o teu está errado. A minha religião está certa, o teu está errado. A minha fé está certa, a tua está errada. Então, aí você vê, aí você vê onde está o problema. Você vê cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, espíritas, budistas, cada povo, um se contradizendo com o outro, um se rivalizando, batendo cabeça igual búfalos um com o outro. Então, qual é a mensagem que eu tenho para você hoje, Brasil? O que é que eu tenho para lhe dizer hoje? Não tenha medo do inferno, de nenhuma religião. Tudo isso é só conjectura, Brasil. É só conjectura. Deixa eu olhar aqui os amigos para ver como é que está, como é que nós estamos aqui, tá? Aí se aplica Hebreus 6. Hebreus 6. Deixa eu ver o que está escrito aqui em Hebreus 6, rapidamente. Mas 6 o quê? Você não falou. Estou querendo aqui abrir Hebreus capítulo 6. Eu já abri. Mas qual o versículo para que a gente possa entender? Ou é só Hebreus 6? Elementar, total, respeito de Cristo, que voltar aos artigos fundamentos, a fé de Deus, a doutrina, o seu do batismo. Será que é isso daí que você está falando ou não? Então, esse Jason é uma comédia. Mas tem que ser comediante. Você não sabe aquele pastor comediante? Não tem um pastor comediante aí? Que ele precisa ficar o tempo todinho rindo, brincando, para os crentes entenderem? Porque se não for desse jeito, os crentes não entendem. Tem que ser palhaço. Crente só entende fantasia. Crente adora ficção. Pense num povo que adora ficção e crente. Não é à toa que a maioria, a Marvel, por exemplo, vende seus produtos para crente. Crente. Então, para Jason ser mais didático, só desenhando. Ainda tem gente que não entende. Lamentável. É lamentável isso, Raimundo. É triste. O meu canal, Raimundo, é o canal mais simples dentro do ateísmo. Se você pega aí outros canais, os caras falam, porra, de uma maneira que realmente faz Ludwig Fuerbach chorar. Chorar de joelho. Tem canais aí que faz discurso, que faz Hegel. Meu Deus, se emocionar, aplaudir de pé. Shakespeare diria, eu não sou nada dentro desse cara. O meu canal é o mais simples, pessoal. Talvez o mais simplista de todos. Simplista, não é nenhum. Ah, o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Me lembrou bem. O cara é um comediante. Ele tem que inverter. Ele não pode falar sério. Pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo com todos. Amém? Não. A paz do Senhor. Amém? Porque Jesus quer salvar hoje. Amém? Olha, porque tem uma irmã que tem um piu-piu. Um piu-piuzinho. E essa irmã que tem um piu-piuzinho, ela tem que fazer algumas posições. Ela tem algumas posições. É pecado? Não. Não vou dizer que é pecado. É pecado. Não é pecado. É ou não? É ou é pecado? Tem que falar igual criança. Porque os crentes são o quê? É pecado? É pecado? É pecado ficar de quatro, é? É? É pecado sexo anal, pastor? É pecado? É? É possível? É possível? Igual aquele virgulino do alto da compadecida. É possível? O Lúcio mandou um sub-sticker. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a vocês. Eu sou o canal mais didático, pessoal. Sabe? Davi Oliveira, obrigado pelo carinho. A Cleo. O cantinho da Cleo. Pessoal, quem puder, se inscreve aqui no canal da Cleo. Gente boa, maravilhosa. Vocês vão gostar do canal. Inclusive, participo do canal. E vocês vão amar. Então, se Deus engravidou Maria e dela ele nasceu, ele é avô dele mesmo. E Maria, por sua vez, é mãe do próprio pai. E avô do próprio filho. É possível? É possível? É brincadeira, cara. É brincadeira. E religioso. Ainda diz que ateu é o nó. Olha só. Se Deus engravidou Maria, o PX Master, se Deus engravidou Maria e dele ela nasceu, então, ele é avô dele mesmo. E Maria, por sua vez, é mãe do próprio pai. E avô do próprio filho. É, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, cara. Isso. Gostei desse texto. Quem puder, tira um print dele aí e manda, tá? Gostei. Bem inteligente. Bem inteligente. Gostei, gostei, gostei. Então, cara, é sério. Eu fico, eu fico, eu fico babacado. Eu, quando acreditava nessas coisas, quando eu me libertei, sabe, quando, ó, algemas caíram das minhas mãos, quando a razão me libertou, né? Então, eu tô muito bem, cara. Muito, muito, muito bem. Sabe? Eu posso deixar de falar de ateísmo? Posso. Mas deixar de ser ateu, não. Nunca mais. Nunca mais. A palavra nunca é pesada, não é? Mas nunca mais eu deixo de ser ateu. Nunca mais. Nunca mais. Eu disse, nunca mais. Tô liberto, cara. Tô livre disso. Eu tô livre dessa punheta de vocês. Dessa neurose de vocês. Tô livre disso, cara. Eu vou trocar minha liberdade pra... Cadê o texto do cara aqui? Deixa eu colocá-lo aqui de novo. Eu gostei. Gostei do texto dele. Deixa eu colocar o texto aqui. Cadê? É tanto texto que eu fico agora perdido. Não tem como você escrever de novo. Escreve aí. Quer dizer, o cara nasceu dela. O próprio Deus é avô dele mesmo. Maria é mãe do cara. É complicado, meu irmão. Você entender isso, cara. Entende ou não? E tem gente que acredita piamente nesse negócio. É impressionante o negócio desse. Então, o que eu falo pra você é o seguinte, ó. Não tenha medo. Olhe pros meus olhos. Olhe pros meus olhos. Não tenha medo do inferno dessas religiões. Tudo isso é somente uma conjectura. Então, não tenha medo desses deuses. Ou de algum deus particular. Ô, Jason, eu não tenho medo dos deuses das outras religiões. Sabia que eu zombo deles? É. Eu zombo desses outros deuses. Aí eu pergunto, mas você zomba de Alá? Não, Alá não. Alá é o senhor. O restante é debalde. O restante é debalde. Mas Alá é o senhor. Tá, mas e Jesus Cristo? Jesus Cristo é um profeta, rapaz. São um profeta. E os espíritos desencarnados do espiritismo? Aquilo não existe, não. Aquilo não existe. Aquilo é uma invenção dos espíritos. Tá, e os deuses do hindu? Aquilo é tudo ficção. Não acredito em um sequer. E os duendes? Os gnomos? As fadas? Ah, Deus. Isso é ficção, né? Por favor. E os deuses do Olimpo? Ah, porra. Aí você tá falando de mitologia, brother. Tá. E Alá? Alá não. Alá, olha. É o misericordioso. Alá é o clemente. É o único. Respeito. Com a minha fé. Respeito com Alá. 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 Esse mesmo argumento que o muçulmano se utiliza é o mesmo argumento que o hindu que acredita em Vishnu, que é o Deus Todo-Poderoso pra eles, o que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele tem o mesmo discurso. Ele despreza os outros deuses. A mesma coisa acontece com Jesus Cristo, que é o único caminho, o único que é verdade, o único que é vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Você entende isso ou não? O mesmo discurso. Todo mundo é o único caminho. Todos os deuses é a única verdade. Todos os deuses têm um diabo. Todos os deuses têm um bem e têm um mal. Têm um inferno e têm um céu. Então, cara, para de acreditar nessas coisas. Pede evidências. Não acredita nesses deuses ou em algum deus particular ou em algum deus personalizado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou despregando o evangelho pra você. Entende isso? Então, o que eu te falo? Não tenha medo desses anjos ou desses Espíritos santos que existem no Zoroastrismo. Tem o Espírito Santo lá também. No Zoroastrismo? Ah, tem uma Trindade lá também. Ah, não. No Zoroastrismo tem anjos lá também. E agora? A Rura Magda é o Deus Todo-Poderoso lá. Tem o que também? Tem demônio? Tem demônio lá também. Tem profeta? Tem profeta lá também. Tem um Cristo que voltar no Zoroastrismo? Também tem um Cristo que vai voltar. Por incrível que pareça. Coincidência, né? É. Tem inferno? Tem. Tem arrebatamento? Tem. No Zoroastrismo? Sério? Tem. A mesma coisa que você. Tem um livro sagrado? Tem. Tem também. Esse Deus do Zoroastrismo se revelou e alavancou um profeta? Tem. Zoroastr. É o profeta. Zoroastr e Zoratustra. É o profeta. De Arrura Magda. E aí? Tem um céu? Tem. Batismo? Tem. Lá no Zoroastrismo. Tudo isso tem. Vem para o Zoroastro, você também vem. Religião é isso, cara. Sem conhecimento, você fica refém desses caras. Você fica refém de uma miséria chamada Espírito Santo. E, só para você ter uma ideia, isso que eu estou falando para você aqui, no ouvido de um fundamentalista, é um crime. Isso que eu estou falando para você, no ouvido de um fundamentalista radical, isso é um crime imperdoado, imperdoável, quero dizer, perdoe-me, e é de hundo. Entendeu? Agora, o que eu faço para esses fundamentalistas? Eu ligo o botão. Cadê o botão do foda-se? Para onde? Cadê o botão do foda-se? E o Espírito Santo? Cadê o botão do foda-se? Onde é que está? E para o diabo, cadê o botão do foda-se? Onde é que é o botão? Eu estou doido para apertar, hein? E o Deus criador de tudo, cadê o botão do foda-se? Está onde aqui? É desse jeito, se comporta assim. Se comporta desse jeito. Liga o botão do foda-se para todos os deuses. Tudo, 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 jogue fora. Pegue tudo, joga na lata do lixo. Nada te ajuda. Entende? E ainda tem pessoas que acreditam em estar presos por causa da vida após a morte. Vida após a morte. Não confia nisso, cara. Se existir um Deus... Ah, Jason, mas se existir um Deus em uma outra vida e esse Deus te cobrar... Me cobrar? Como assim? Ah, Jason, mas tá, vai, vai, vai. Aposta de Pascal. E se existe, de fato, um Deus do outro lado... Do outro lado... Existe um lugar... Que só os santos poderão morar... Lá celeste... Onde as estrelas... Não vão, não vão incomodar... Os santos salvos que ali vão morar... Para sempre... Quero estar pronto quando ele nas nuvens... Aparecer para mim... Não quero mais me iludir com as coisas... Que o mundo oferece para mim... Eu quero estar no céu de luz... Viver com meu Cristo Jesus... Aí você tá caindo... Sabe aonde, meu irmão? No laço do passarinheiro... Entendeu? E se existir, Jason... Uma outra vida... E esse Deus te cobrar... Diga para ele o seguinte... Diga para ele... Deus, ó... Eu fui uma pessoa muito boa... Eu tratei bem o próximo... Eu não discriminei ninguém... Por causa de religião... Eu não abandonei ninguém... Por causa de religião... Senhor, eu não tive escravos... Eu não submeti as mulheres aos homens... Eu não matei bebês... Eu não matei idosos... Eu não forcei a ninguém a ser crente... Sai por aí nos metrôs... Nas redes sociais... Nos sinais... Segurando faixas... Dizendo que o Senhor existia... Eu nunca fiz isso... Eu nunca amei a ser ninguém ao inferno... Com um fuzil... Por causa de crenças... Sabe por quê, Senhor? Porque eu nunca tive uma única evidência da sua existência... Tá, meu amor? Beijo pra você, querido... Que nunca apareceu... Pronto... Diga isso... Agora... Quer se libertar? Rejeita esse Espírito Santo... Rejeita isso... Liberte-se dessas crendices... É crendices... Qual é o pecado, Jason... Contra o Espírito Santo? É rejeitá-lo... É sério? É... Jason... Eu quero ver... Se você realmente... É... É um cara de coragem... Tem crente aí... Dizendo isso agora... Sabia? Tem crente aí agora... Dizendo... Jason... Eu quero ver... Se você rejeita o Espírito Santo... Eu... Jason... Ferrer... Num dia 4 do 4 de 2022... Às 21h21min... Eu aperto o botão do foda-se... Para o tal do Espírito Santo bíblico... Pronto... Rejeitei... Meu nome está agora... Apagado do livro da vida... E agora? E agora? Aconteceu o que comigo? Nada... Ah... Então vai acontecer... Só não te mando um dedo... Eu vou te mandar 10... Não vou te mandar um não... Vou te mandar 10 dedos... Tá bom pra tu? Aí tu escolhe... Cara... É sério... Eu não me sentiria bem... Como é que eu posso me sentir bem... Com pessoas... Boas e maravilhosas... Como é que eu no céu... No céu... Eu estou aqui no céu... Sem fazer nada... Só louvando... 24 horas louvando o senhor 24 horas cantando no céu, no céu, no céu enquanto tem pessoas maravilhosas, cara pessoas extraordinárias pessoas que foram super humanas estão lá no inferno elas estão lá no inferno simplesmente porque elas rejeitaram as palavras confusas elas rejeitaram as palavras insanas de um Deus um Deus que apoiou genocidas um Deus que apoiou pedófilos quer dizer um Deus que nunca se preocupou com a humanidade e eu lá no céu isso me cansa, meu irmão 24 horas cantando pra esse cara esse cara tem algum problema de vaidade de orgulho o que porra esse cara sente? ele tem algum distúrbio psicológico? pra ele me salvar me colocar na merda de um céu pra cantar pra ele o tempo como se fosse passarinho na gaiola por favor, Brasil e a igreja a igreja tá te estimulando ela te estimula você acreditar em poderes em habilidades espirituais que não existem no mundo real tá? se essas pessoas acreditam tanto faça prova ele não acredita? esse teólogo teu aqui esse teólogo não acredita? faz prova dele faz prova do Deus dele mas eles escorregam na desculpa mas Deus não quer se apresentar aí o islâmico diz não, mas aí Deus Alá não quer se apresentar não quer eu digo putz cara, por favor me apresenta Alá não, mas aí é quando Alá quer é como Alá quer eu digo, tá bom aí eu vou pra testemunha de Jeová eu digo, ó, Jeová tem como se apresentar? não, é Jeová e não se apresenta pra não ser assim não, meu querido tu tá pensando que é assim tu vai chegar aqui e tu vai encontrar Deus tu viesse pro lugar errado não primeiro tu tem que se consagrar tu tem que orar tu tem que dar o tonho o tonho pro ancião o ancião tem que pegar você de forma discreta entendeu? pra tu conhecer Deus aí eu vou sair daqui vou pros mórbos aí eu chego lá e digo, olha tem como me apresentar Moroni o anjo Moroni ou o anjo Mormon ou tem como me apresentar a Deus não, aí não tem como porque Deus tem os seus mistérios eu vou pro cristianismo quando eu chego no cristianismo na igreja protestante na igreja católica na igreja católica digo, vocês tem como me apresentar a Maria algum santo intermediador intermediadeira intermedianeira tem como algum intercessor alguma intercessora tem como me provar o mundo espiritual não, não tem como te provar o mundo espiritual meu querido não é assim não os deuses daqui os nossos santos não aparecem pra você desse jeito não então como é que é? sabe alguma coisa? dane-se a igreja católica eu vou pra igreja protestante vou pra igreja protestante quando eu chego na igreja protestante eu digo, ó tem como eu ver os poderes e curas os milagres eu tenho como ver essas coisas? ah mas não é bem assim não é desse jeito Jason você tá querendo bem dizer que Deus apareça mas Deus não pega meu dinheiro pastor é mas Deus tem os seus mistérios né então me dê aqui o céu né me dê aqui o céu porra sabe de uma coisa lasque-se a igreja católica lasque-se a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias que é o bormo lasque-se as testemunhas de João lasque-se o islamismo eu agora vou ser espírita aí quando eu chego lá João de Deus me recebe me dá aquele abraço João de Deus ó meu querido vamos ler o livro dos espíritos tira a roupa toque aqui pra mim pra o espírito se manifestar chupe aqui pra o que vai sair de mim entendeu vai curar os seus problemas espirituais João de Deus aí o crente se ajoelha porque crente é burro aí o que acontece o João de Deus ele abre o zíper da calça coloca o bicolinho pra fora e fala pro crente toca aqui pro espírito descer aí ele fala ó eu recebi um fluido aí o crente foi mesmo foi recebi um fluido tanto é que tá subindo o fluido tá fazendo subir aí o crente diz olha que legal aí fala agora mama aqui coloca a boca aqui é mama vai sair um fluido aí é o espírito aí você engole e volta na próxima sessão na próxima segunda te amo tem quem aguenta isso não tem quem aguenta não tem quem aguenta não e tem gente que odeia teu odeia teu fica difícil então pessoal ó olhe pros lados observa a realidade se esse teu deus existe esse teu deus é ausente se esse teu deus existe esse teu deus é incapaz esse teu deus ele não age pra absolutamente nada cara nada nada ele move esse deus não intervém absolutamente nada a religião a religião ela só deixa de fazer sentido ela só vai deixar de fazer sentido pra você num dia quando você usar uma palavra Jason uma palavra pra religião não fazer mais sentido pra mim é uma palavra só uma prova peça prova nenhuma dá nenhuma dá os deuses e diabos anjos e demônios peça prova quando você pede prova os demônios vão embora os anjos não aparecem os deuses vão embora de novo peça prova peça prova pra esses homens e mulheres de deus no instante eles se afrouxam é só pedir prova prova pra mim prova aí mas não é bem assim tem que acreditar tem que crer os profetas esses profetas miseráveis aí esses curandeiros de araque essas pessoas que dizem que cura você em 3 minutos na igreja universal peça prova prova cadê que eles entram aqui eles não entram aqui eles não vêm aqui eles não são doides eles ainda tem o nome zelar então eles não entram aqui entendeu então investigue tenha dúvida faça críticas faça perguntas os pastores estão aí a cada dia construindo templos construindo empresas com o nome de igrejas eles estão te chamando de irmãos e de crentes enquanto você não passa de um cliente de um número pra ele deuses são apenas frutos das organizações sociais Brasil é isso que eu tenho pra dizer pra vocês tá bom estamos com uma hora e quarenta e seis de live gente eu sozinho aqui falando o tempo todinho caramba 650 pessoas junto com a gente obrigado nessa hora não tem nenhum crente né exatamente deixa eu ver aqui esse teu deus né esse teu deus é tão bom que vive escondido é verdade faça provas sou cristão mas admiro tua coragem tem muitos crentes loucos aí e o senhor falando dessa forma ah oh ah o rodrigo silva tá na lá entra aí genérico fui fazer a entrega hoje e uma mulher pulou do último andar e morreu deus vai de camarote e nem mandou um anjo pra salvar ela exatamente é desse jeito não adianta a pessoa não adianta não existe sobrenatural você pode acreditar no que você quiser faz um desafio entendeu nenhum deus aceita um desafio nenhum deus aceita um desafio entende ah Jason hoje eu coloquei um pastor em dúvida na bíblia agora ele vai ler a bíblia como como ela é e deixei seu site pra ele assistir obrigado meu querido agradeço mesmo viu rodrigo silva na live rindo até 2090 qual foi o momento que você tava rindo até 2090 fez o que você ria até 2090 vitória do espírito santo obrigado toda semana rodrigo silva tá num podcast inteligência limitada o vilela não chama um ateu naquele programa pois é né rodrigo silva achou a calcinha de jesus de nazaré hum agora essa daí foi boa viu se ele achou a calcinha de jesus de nazaré então ele provou a existência de jesus e ainda provou a ressurreição né que tem isso também né boa noite jason boa noite a todos tá pessoal muito obrigado o cleomar o cleomar tá sempre por aqui cleomar você deixou de falar comigo rapaz cleomar poxa é brincadeira cleomar ó volta pra falar com a gente esquece essa questão de política cara tá bom não vamos terminar amizade por causa de política não tá bom tem amigos aqui que defendem posições políticas e eu sabe não trabalho política aqui não aqui vocês sabem que é só religião mesmo abraços de paulista ô paulista pertinho de mim né obrigado obrigado a todos os moderadores agradeço a todos os membros minha voz tá cansada pessoal tô tão cansado eu tô tão cansado tão cansado que vocês não fazem ideia tô muito cansado pessoal então quem falou ah o cleomar tá sem o whatsapp pega da esposa meu querido pega da filha do filho entendeu rouba aí um whatsapp pra ir falar comigo é possível é possível que desculpa é essa o cleomar se Deus engravidou Maria e dela tira um print aí que eu gostei quem tiver coisa assim pessoal me manda aí que eu gosto essas coisinhas isso aqui me faz rir até dar um dor no coração então oi oi ah o pessoal gosta de se divertir né eu não sou divertido viu falou se Deus engravidou Maria eu gostei cara gostei inteligente se Deus engravidou Maria e dela ele nasceu ele é avô dele mesmo como é que pode isso né velho é religião meu irmão e por sua vez é mãe do próprio pai e avó ah cleomar tá sem meu whatsapp faz o seguinte ó entre em contato esse e-mail aqui vai passar aqui agora vou te mostrar aí tá e aí você entra em contato esse e-mail aqui eita deixa eu tirar aqui rapidinho esse aqui cleomar entre em contato com esse e-mail aqui ó tá bom e aí você fala comigo eu te passo meu whatsapp de novo tá pessoal eu tô cansado já tô uma hora e cinquenta e um minutos tá e vocês não me deram um copo com água até agora apareceu um crente um crente aí né oremos oremos amém aleluia recebi hoje me chamaram de doente bitolado por criticar a igreja interessante né Jason valeu o Rodrigo Silva eu tenho hemorróide de ouro ah hemorróide de ouro esse pessoal olha sinceramente até um bicho que não presta sinceramente a única verdade ou uma de pouquíssimas é onde diz conhecereis a verdade a verdade te libertará yes nós ateus hoje somos libertos pela verdade descobrir que todo nesse sistema religioso é mentira exatamente e essa camisa abençoada ah caroto notou safado como é que pode deixa eu tirar esse microfone daqui olha aí abençoado abençoado pela mãe abençoado pelo filho abençoado pelo amigo abençoado por todos tá não precisa ser um abençoado abençoado sei lá pela natureza Jason sei que esse aqui eu uso sabe pra que é eu uso esse aqui quando eu vou entrevistar pessoas na rua porque o cara já olha abençoado e o canal além da fé aí ele não me espanca aí eu não levo soco na cara pé no chute se eu fosse com outro canal Fala Ateu misericórdia o pessoal já tava falando comigo assim amolando 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 os dedos né qual o nome do teu canal Fala Ateu é o nome do teu canal Fala Ateu sim vai diga é entendi certo então ok desse jeito mas eu já vou com uma camisa abençoada né quem tiver uma camisa que possa também mandar manda pra mim pô eu gosto de camisa Jason você tem parentes fanáticos tenho não tenho meu querido vai dizer que você não tem vai dizer que você também não sofreu com esse problema ó né cheguei like sempre obrigado Bet obrigado pela presença sempre minha querida viu e obrigado por estar sempre aí na moderação Jason vai ganhar morródeo de ouro sem dúvida quando você consegue ler a bíblia sem um olhar fanático alienado você não se torna ateu não tem como continuar acreditando isso é fato sim verdade sem dúvida né caramba o pessoal comenta viu o pessoal comenta que não é brincadeira Bruninha um abraço minha querida verdade Jason é você é um gênio miserável você é um gênio miserável pô gostei gostei obrigado eu vou levar o nome de todos no chat pra orar e converter esse monte de ateu perdido ai Jason sua filha é ateia até teia do papai sem dúvida quem foi que falou que você tem um irmão gênio pra apresentar Atos vigia irmão na terra vigia irmão é o Jason luva do ateu e o melhor do mundo graças a Deus é luva mesmo você colocou luva é luva luva de ateu o melhor do mundo graças a Deus obrigado meu querido pela presença viu Jason dá pra ser um cristão sem dinheiro um abraço Jason dá pra ser um cristão sem dinheiro não entendi Jason Ferrer abençoado do conhecimento obrigado querido Jason você tem um irmão gênio pra me apresentar vigia Atos vigia para meu amigo no que você acredita eu em particular graças a você aprendi a crer na natureza nas forças naturais da vida mas e você no que acredita no mesmo que você meu querido a mesma coisa Eric Ferreira ele não tá falando mal não tá falando mal está falando a verdade exatamente não tô falando mal de ninguém por favor viu não se sinta ofendido ou ofendida boa noite Jason 40 do povo hebreu no deserto onde eles trocavam de roupas a bíblia diz que as vestes deles e os os sapatos e as e as roupas deles se renovavam agora chupa essa manga chupa essa manga 40 anos num deserto com a mesma roupa e diz a bíblia e diz a bíblia que a roupa o tecido dos caras das mulheres e das crianças se renovaram meu irmão a globo rapaz que bom hein rapaz como é que as pessoas imagina como é que as pessoas acreditam que roupa se renova no deserto é sério de verdade como é que um ser humano para hein Cleo como é que um ser humano para me dá aí me dá uma camisa qualquer aí qualquer coisa me dá rápido 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 enquanto eu tô com essa inspiração do espírito aqui o espírito me usou porque o espírito me usa tá como é meu irmão eu já vou ler o super chefe do amigo como é que uma pessoa acredita que eu tô com essa roupa que há 40 anos meu irmão 40 anos com essa roupa tô aqui ó e o senhor Deus tá fazendo as minhas roupas se renovarem isso é o que meu irmão isso é crença é ou isso é distúrbio mental eu eu tenho que entender como é que isso aqui vai ficar 40 anos no meu corpo cavaleiro e cavaleira mas não cavaleira é foda né é dama cacete cavaleiro e cavaleiro cavaleiro me responda com todo respeito como é que num deserto do Ísodo as pessoas ficaram 40 anos com suas vestes se renovando sapatos é é como diz voz da verdade vou mostrar aqui rapidinho é rápido não sai daí não eu quero te mostrar aqui vai eu quero te mostrar voz da verdade é deserto acho que é isso vamos pesquisar aqui rapidinho opa acho que eu encontrei vou colocar a letra e vou rapidinho rapidinho eu quero brincar com vocês aqui agora rapidinho fica aí não sai não se saiu vou registrar seu nome do céu ó olha o que diz aqui veja a letra desta música eu vou colocar na tela pra vocês darem uma olhada na letra dessa música já vou ler o superchat já do amigo aqui já mas cara presta atenção nisso meu irmão é muito doido ó olha essa letra não de verdade isso aqui é voz da verdade tá aparecendo já aí a letra da música não não tá aparecendo apareceu ó a letra dessa música é que eu cantava isso na igreja cara vocês acreditam nisso eu eu cantava essa letra aqui na igreja aí eu cantava um povo fome daquela gente na 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 eu ficava na 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 as pernas nunca inchavam as roupas nunca envelheciam sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam que deus é esse que está por perto que fez o seu projeto no deserto olha isso cara que deus é esse que está por perto que fez o seu projeto no deserto agora veja ó essa letra aqui ó aqui ó vou grifar tá grifada aí pra vocês é isso aqui olha o que diz a letra as pernas as pernas 40 anos no deserto nunca inchavam as roupas nunca envelheciam sapatos não tentavam pelo caminho que seguiam na 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 é sério meu irmão não tem condição disso não sabe que deus é esse que está por perto que fez o seu projeto no deserto entende então quando a gente vê isso é de estarrecer cara vamos ler aqui o superchat não existe cristão quando na namorada engravidada do espírito santo não existe cristão quando a namorada engravida do espírito santo deve ser isso né exatamente imagina aí você é homem de deus né e aí sua namorada chega pra você e fala Beto Beto tive um sonho e aí eu engravidei do espírito tô grávida aí eu quero ver tua fé aí eu quero ver tua fé né ai 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 gente na boa ai eu por mim passava a noite todinha com vocês aqui mas a voz não permite sem contar que as crianças cresciam é verdade ai 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 Jason os evangelhos não raciocinam não não tem como raciocinar ó pergunta pro teu pastor aliás eu vou pras ruas eu vou pras ruas não copia essa ideia tá bom já falei vou pras ruas e vou perguntar se as pessoas acreditam que roupas se renovam por 40 anos roupas no couro sem tirar aí eu quero ouvir o que as pessoas vão dizer quando elas disseram que não eu digo mas tá na bíblia é mas se tá na bíblia então realmente as roupas se renovam acabou pra cenar acabou pra riachuelo não tem mais o que fazer entendeu você é sensacional Jason obrigado minha querida deixa eu ver aqui hã ô minha querida se alguém pudesse me arrumar um coletezinho sabe é bom durante 40 anos suas roupas nem seus sapatos não se desgastaram primeiro de abril só pode ser exatamente ai 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 ela tá falando 638 pessoas agora o Jason fazendo nananá que merda mano imagina isso na igreja nananá 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 libertei-me a tia rasa rapaz deixa eu ver aqui bom duas horas de live não é possível a voz tá só o bagaço só a capa da gaita né porque o ser humano mente o ser humano mente porque tem necessidade tá tem necessidade de comer de beber de pagar escola tem necessidade de né de também então usa pessoas não tem ser humano que acaba tirando a vida do outro por causa de dinheiro então esses pastores eles tem a mesma coragem mesma coisa tá de tirar seu pão de tirar seu dinheiro de fazer de você um cobaia porque eles querem comer eles querem beber então você é somente uma isca só isso nada mais fui na igreja mundial e o pastor me deu uma fronha pro travesseiro e meio sabonete lux eita eita bom deixa eu ver aqui Jason eu te desafio a convidar meu pastor o apóstolo Arnaldo da da igreja evangélica das galáxias eita desafio esse miserável eu desafio o pastor Arnaldo a vir aqui tá certo pra gente tomar uma água junto e ele reverter essa água transformar em vinho amém ou não amém capiroto sai daqui Erez sabonete eu não consigo ficar com um dia todo com a mesma roupa então não vou pro céu exatamente tá certo pessoal muito obrigado a todos vocês obrigado a todos aqueles que me ajudaram tá obrigado a todos vocês pelo carinho vou terminar aqui a live né porque a voz tá cansada e hoje foi um dia bem cansativo e uma live de duas horas não tem capiroto no mundo que que veja uma live dessa né aí fica difícil suas lives me sequestram eita Rodrigo Leite tinha que ter um leite aí não é possível brincadeira a única verdade ou a pouquíssima é de onde diz conheci tia Teia valeu meu amigo Jason obrigado pessoal e até a próxima live tá até a próxima live se Deus